Ah, 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 ah Chegou, chegou chegando para partir a louça toda Veste a tensão porque o miúdo é muito foda E pode vir a ser o melhor do mundo O João Félix chegou, chegou Chegou, chegou chegando para partir a louça toda Veste a tensão porque o miúdo é muito foda E pode vir a ser o melhor do mundo O João Félix chegou Ele tem talento puro, ele chegou com tudo Pode ser novo mas é grande jogador Futebol ele respira, os outros ele inspira Pode ser novo mas encanta os espectadores Oh, Kaka, oh, Ronaldo Tanto faz, eu sei que ele vai brilhar Oh, Kaka, oh, Ronaldo Tanto faz, eu sei que ele vai brilhar Chegou, chegou chegando para partir a louça toda Veste a tensão porque o miúdo é muito foda E pode vir a ser o melhor do mundo O João Félix chegou, chegou Chegou, chegou chegando para partir a louça toda Veste a tensão porque o miúdo é muito foda E pode vir a ser o melhor do mundo O João Félix chegou Ele tem talento puro, ele chegou com tudo Pode ser novo mas é grande jogador Futebol ele respira, os outros ele inspira Pode ser novo mas encanta os espectadores Oh, Kaka, oh, Ronaldo Tanto faz, eu sei que ele vai brilhar Oh, Kaka, oh, Ronaldo Tanto faz, eu sei que ele vai brilhar Chegou, chegou chegando para partir a louça toda Veste a tensão porque o miúdo é muito foda E pode vir a ser o melhor do mundo O João Félix chegou Chegou, chegou chegando para partir a louça toda Veste a tensão porque o miúdo é muito foda E pode vir a ser o melhor do mundo O João Félix chegou E é isso O Just Wear This Romero Ele é o João Félix A maior promessa atualmente em Portugal Isto já foi filho